Fala galera, beleza? Aqui quer falar o Mega? Sejam bem-vindos a mais vídeos do meu canal E hoje galera, vou estar trazendo pra vocês Um vídeozinho de Axe.io Galera, Axe.io Na verdade É um .io Com Um design meio diferente Como vocês podem ver Eu já joguei esse jogo E ele É um jogo onde você tem o machado Você taca o machado nos outros E espera derrotá-los Você pode comprar diferentes armas Skins e etc Básico do jogo Beleza galera? Você também pode coletar esses trecos roxinhos No chão Eu também Você também pode coletar esses trecos Coletar esses trecos roxinhos no chão São tipo umas geminhas Que são umas gemas E você usa elas pra Pra subir seu nível ali em cima Pra subir seu nível mais rapidamente Você lógico Tem que derrotar inimigos Viu? Derrotei um inimigo nível 2 Quanto mais você opa Mais aquele coraçãozinho Aquele um de vida ali em cima Vai subir A cada dois níveis Você ganha um coração Entenderam galera? E Esse jogo não é pesado É leve Vocês podem jogar Tranquilamente Muito fácil O meu machado Ele tem um negócio Que ele deixa os outros envenenados Então fica até mais fácil Pra eu Derrotar os outros Que ele Quando ele acerta no alvo Ele tira mais um de dano Um de dano extra É um jogo Pra você jogar Quando você não tiver Nada pra fazer Ou quando você tiver Entendiado Não Enquanto você tiver Entendiado Propagandas Que aparecem nos meus Vídeos Mas que merda Propagandas chatas Mas voltando aqui pro jogo Galera Eu não sei se cada arma Tem diferentes habilidades Tinha uma A primeira arma Que eu tinha Não tinha nenhuma habilidade Essa aqui Caramba Eu já morri Essa aqui Ela tem a habilidade Veneno Mas eu não sei Se todas as armas Têm habilidades Não sei Seria legal Se tivesse Uma chave Que apareceu Nessa pedra Se atacar Não sei Deixa eu ver Eu sou muito Rã de mira Não é Ai Não é que eu sou Rã de mira Mas é que Ah Caramba Deixa eu começar De novo Eu tô morrendo Muito fácil Agora Não sei porquê Deixa eu pegar Essas Essas gemazinhas Aqui Ai Ai não Otar Otar Ai Otar Double kill Nossa Triple kill Ah não Mano Mas que merda Outra propaganda Eu tava no modo Battle Royale Galera Mas vocês também Podem vir aqui Jogar no Deathmash Ah Você tá de sacanagem Bom Aqui é o Battle Royale Só que É Você vai matando 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 Ilimitavelmente Inimigos Infinitos Pra você Derrotar E eu estou Enfrentando Agora um cara Que tem Dois de vida Muito provavelmente Irei morrer A shuriken Que ele tá Que é mais rápido Do que o machado Meu Meu Machado Ai Nossa Eu não acertei ele De novo Mano Como que eu não tô Acertando esse cara Nossa Tomei Eu fui burro Podia ter ido pra trás Galera Eu vou fazer Nessas Nessas Férias Nessas férias Que Eu falo nas férias Que vão vir Mas já estão na férias Voltei aqui Mas enfim Nas férias Que vão vir Galera Eu vou fazer Como é Eu vou fazer Tipo uma maratoninha De todas as séries Que eu tenho Aqui no canal E eu também Vou criar Novas séries Tchau Tchau amigo Ainda bem que eu tenho Veneno Olha Diz Eu também Vou criar Novas séries Aqui no canal E eu também Quero morrer Que vocês deixem Sugestões de Jogos que vocês Querem encontrar Aqui no canal Deixem sugestões De jogos Nos comentários Ai Me ajuda Bastante Saber disso Pra me Entender Os jogos Ah Achei que dava O que vocês querem Eu vou fazer Uma série Só de jogos E de tiro Não bem uma série Mas uma playlist Playlist Só de jogos De tiro Uma Ah morri Uma de Já Calma aí E uma de Sei lá Jogos de ação Aventura Tanto faz Eu vou trazer E Antes de tudo Eu nunca falo Nos vídeos Porque A pessoa Ela já sabe Que Ela sabe Que tem Um botão De Uma pessoa Que já Tá no youtube Há um tempão Que praticamente Todos Os seres Do planeta Terra Ela sabe Que existe O botão De se inscrever E o botão De dar Like Ou seja Eu acho Eu não Eu acho Desnecessário Ficar insistindo Pra pessoa Todo vídeo Falar Posso se inscrever E deixar o like Sendo que Ela já sabe Que existem Esses botões Elas já estão Cansadas De ouvir Os outros Youtubers Falando Sobre isso Então Eu acho Meio Desnecessário Se a pessoa Fosse novata Não soubesse De nada Até valia a pena Mas as pessoas Já tá Mais velho No youtube Do que Tudo Mano Eu não Gosto muito Do que Os outros Youtubers Fazer isso Mas Nada contra Au Tomei Mas nada contra Galera Além Além de Quando você Estiver Quando você Estiver vendo Esse vídeo Eu provavelmente vou estar postando outro Mas enfim Esse foi um vídeo de apresentação desse jogo E um vídeo de falar Sei lá Que Eu tô Eu tô ficando Meio triste Que eu não consegui Fazer a live que eu queria Por causa que Ai Por causa que tá Uma merda A qualidade da live Eu não tô conseguindo arrumar Pra algum motivo Mas Eu ainda vou fazer uma live decente Pra vocês Vou conseguir E É isso Bom galera Espero que vocês tenham gostado Desse mini vídeo Não sei quantos minutos pegou Esse vídeo Na verdade Espero que vocês tenham gostado Fiquem com Deus Valeu Falou E até mais Fui Bye bye